Salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês, tá? Como resolver o erro VAM51 no Valorant em 2022. Eu vou ensinar aqui um dos melhores métodos, tá? Cara, um método muito simples, muito fácil, que qualquer pessoa consegue estar fazendo. Se você ficar com alguma dúvida em relação ao vídeo, deixa aqui nos comentários que eu respondo para vocês, beleza? E bora para o vídeo. Primeira coisa, galera, que a gente vai estar fazendo aqui, tá? E é algo que eu sempre ensino aqui no começo do vídeo. Você vai estar vindo aqui no seu gerenciador de tarefas. E você vai estar verificando aqui, mano, se tem alguma coisa do seu Valorant ou do seu Vanguard iniciado, tá? Muito importante que você faça esse processo, né? Para que o vídeo, ele dê certo. No meu caso aqui, ó. Vanguard try notification. No meu caso, tem apenas o Vanguard iniciado. Para você, pode ser que o Valorant esteja iniciado em segundo plano ou algo do tipo. Então, você vai estar clicando em cima e clicar em finalizar tarefa, tá bom? Pode ver que já sumiu aqui e pode estar fechando. Vem aqui no seu menu iniciar, tá? E digite. Editar as variáveis de ambiente do sistema, tá? Exatamente como está aqui. Você vai estar abrindo. E aí vai ter essa janelinha aqui, tá? Propriedades do sistema. Você vai estar vindo aqui na opção avançado e variáveis de ambiente. E aqui, ó, na variáveis do sistema, você vai estar clicando em novo. Ele vai ter duas opções para você, tá? Nome da variável e valor da variável. E você vai estar colocando, mano, exatamente como está aqui, tá? Nome da variável, coloca este código e no valor da variável, este código. Você não pode inverter, tá? Se inverter, não vai dar certo. Vai estar aqui no comentário fixado para você apenas, se quiser copiar, tá? Então, é só copiar e colar. Bem fácil e bem simples. Só clicar em OK. Clicar em OK novamente e OK. E agora, para encerrar, tá? Você vai estar pegando aqui o ícone do seu valorante. Vai estar clicando com o botão direito e vir aqui em propriedades. A primeira coisa que você vai estar fazendo, tá? Vai vir aqui na opção atalho e clicar em avançados. Executar como administrador. Essa opção permite que você execute este atalho como administrador. Ao mesmo tempo em que protege o computador contra atividades não autorizadas. Se você executa o seu valorante por atalho, tá? Ative esta opção aqui e clique em OK. Vem aqui também em compatibilidade e aqui, ó. Executar este programa como administrador. Vai estar marcando esta caixinha. Clicar em aplicar e clicar em OK. E agora, para estar encerrando o nosso vídeo aqui, tá rapaziada? Você vai estar digitando aí no seu computador, tá? A tecla Windows mais R simultaneamente. Ele vai estar abrindo aqui o executável. Coloque porcentagem, local, app data, porcentagem, OK aqui. Ele vai abrir esta janela. Vamos estar procurando aqui a pasta valorante. Cadê a pasta valorante? Aqui, ó. Aqui embaixo. Vai abrir. Vai estar vindo aqui, ó. Em saved e aqui em logs. Se tiver algum arquivo aqui dentro desta pasta para você, você vai estar deletando, tá bom? Volte aqui também novamente. Vem config, crash report cliente. E qualquer pasta que tiver aqui dentro também, você vai estar deletando. E agora você vai reiniciar aí o seu computador, tá? E depois você faça o teste que eu espero de verdade que te ajude a estar resolvendo esse erro. É nóis, tamo junto e falou. Eu vou fly Away, away, away Yeah, I will fly Transcrição e Legendas por Quintena Coelho